Não sei lá, Sayang Bapai Sentry, Bapai Sentry, Bapai Sentry, Bapai Sentry, Sayang Lamuna, Aromatanggal, Bebunara Mamayero Mamayero, Ngawan, Ngundi, Hiluyuran Mamayero, Sayang, Malasya, Sayang Mamayero, Sayang, Malasya, Sayang Kami mampu, Minuman Sibe, Malasya Mamayero, Mamayero Alsaneki asaf Batur-batur Mamayero, Sayang Mamayero, Mamayero Mamayero, Mamayero Mamayero, Mamayero Mamãe Inara, pegat, pisar, mamãe Inara Dentro de lo que, mamãe Inara, sayang Kula de mimar, pegat, pisar, lãgir, botul Mamãe Inara, sayang, mamãe Inara Alim, alim, mamãe Inara Angger daia, singgirin, mamãe Inara, sayang, mamãe Inara Angger dai selalu eks Algã Goodbye Mamãe Inara, sayang,mana Inara Mamãe Inara, sayang, amãe Inara Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou. Mamá Peli, já disse hoje, fingi nisi, bunuh diri Mamá Peli, sayang, riwek, keturunan Mamá Peli, sayang, siin titikkan cari Mamá Peli, sayang, mamá, sentri, mamá 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 sentri, ngora tangan, mamá bulan, mamá bulan, siin Peli, sayang, mamá ayu, mamá ayu, sayang, noksela, noksela, siin Peli, ember, noksela, 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 noksela Peli, sayang, noksela, 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 sayang, mamá ayu, siin Peli, ember, mamá dega, mamá mega, mamá mega, mamá mega, pegat, bisa, mamá mega, mamá mega Edo,永de, fleleke, mamá mega, sayang, mamá mega Kulangan rimeng, mamá mega paling, sayang, mamá ayu, siin Permuda Permuda, sayang, permuda paling, sayang Primer muda, primer muda sayang, primer muda simparei Primer muda, mamãe inayah sayang, mamãe majikan ya, mamãe inayah, mamãe inayah sayang Bataan majikan PSM, mamãe inayah, bataan majikan PSM sayang Mamãe inayah, mamãe inayah tarik maus, yang istri bewa, kerja bareng area products Amém 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 Amém